Olá a todos, bem-vindos para mais uma grande entrevista aqui no digital.pt e hoje para falarmos de turismo. É hoje o nosso convidado José Manuel Santos, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, cargo que ocupa há precisamente um ano, podemos assim dizer, porque foi eleito Presidente deste organismo após liderar a única lista que se apresentou a eleições, precisamente no dia 12 de julho. A tomada de posse ocorreu a 19 de julho numa unidade hotelera de Montmore o Novo. Muito obrigado pela disponibilidade para estar aqui no digital para esta grande entrevista. Podemos dizer-se de balanço neste primeiro ano de mandatos, por isso começava esta nossa conversa por lhe perguntar como é que adjetivava ou classificaria este seu primeiro ano enquanto Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo? Em primeiro lugar, cumprimentar o Hugo e agradecer também o convite e a oportunidade para estar aqui. Bem, eu adjetivaria este primeiro ano como positivo. É obviamente que eu valorizo sempre mais a opinião dos nossos parceiros, associados, acionistas, stakeholders e toda a comunidade turística em geral, no sentido enfim, nós temos feito essa avaliação ao longo do tempo e também esta opinião que vou transmitir é muito influenciada por aquilo que tenho ouvido e por aquilo que tenho falado com todos esses atores e de facto qualifico como um primeiro ano positivo, um primeiro ano que teve uma prioridade de relançar o trabalho de Entidades Regional de Turismo no terreno. Era preciso criar novamente condições para gerir e liderar o crescimento turístico no território e creio que o fizemos na frente institucional, onde nos posicionámos em alguns fóruns, em alguns órgãos, em algumas instâncias de decisão, sempre na perspetiva obviamente de ser bom e de contribuir para o desenvolvimento turístico do território. Acelerámos significativamente o trabalho na área promocional, em condições orçamentais e financeiras muito adversas porque só agora é que começamos a ter, enfim, fundos europeus que nos permitam alavancar o trabalho de comunicação e de projeção do Alentejo e do Ribatejo e na área da estruturação da comercialização e do produto turístico assumimos a liderança de um trabalho que é nosso, por definição, por lei e também aí creio que conseguimos pontos positivos face àquilo que eram, enfim, os últimos anos de intervenção da Entidade Jornal. Um ano desafiante, ambicioso, muita proximidade ao território, creio que essa foi uma marca muito importante e vai continuar um território grande, extenso, heterogéneo, aquilo que se nos pede na Península de Troia ou mais abaixo na Comporta ou em Odmir é diferente daquilo que se nos pede no Alentejo Central ou aos desafios que temos no Baixo Alentejo. Então, se falamos no Ribatejo, essa diferença ainda é mais significativa e procuramos ter medidas, propostas de política, ações que pudessem responder aos anseios, às necessidades, às perspetivas de um território que cresce e que cada vez é mais dinâmico do ponto de vista de turismo e penso que aí também conseguimos, ao mesmo tempo que respondíamos mais numa ótica de curto prazo a um conjunto de cidades. As pessoas precisavam de falar também connosco, sentimos muito isso, essa necessidade de dialogar, de se sentirem apoiadas, ao mesmo tempo que fizemos isso, criámos um programa estratégico de ação que já está no terreno, com várias iniciativas, projetos de longo prazo, alguns deles já financiados e olhamos agora para os próximos anos ainda com mais otimismo para o trabalho que temos que realizar aqui no nosso turismo. O José já conhecia muito bem a entidade regional de turismo, mas quando assumiu a presidência encontrou aquilo que estava à espera ou houve surpresas? Não, exatamente igual, eu conhecia, portanto não houve surpresa nenhuma, isso facilitou muito porque foi um bocadinho chegar e carregar no acelerador e carregámos muito no acelerador e a partir daí foi, começámos a estruturar o nosso trabalho. Há obviamente muitas linhas de continuidade, como tive a pronato de referir na entrevista que aqui dei há mais de um ano, há linhas de continuidade, nomeadamente aquilo que tem a ver com a organização e estruturação do produto turístico, mas há muitas iniciativas novas e isso, enfim, tem a ver também com aquilo que é a visão, a minha visão e a equipa que lidero. Valorizámos muito também a importância do Conselho de Martim, que tem sido muito importante, nomeadamente na componente promocional e creio que hoje a Entidade Jornal de Turismo, que é, enfim, uma entidade que continua um trabalho, que começou há muitos anos no Alentejo, é uma organização mais vigorosa, mais dinâmica, mais próxima do território, com mais energia e com uma visão de futuro capaz de olhar para os desafios e para as oportunidades que hoje o turismo em geral criou e sermos capazes de enfrentar esses desafios e sem medo, tomámos as medidas e executámos os projetos que nos parecem, obviamente, sempre sufragados pelos nossos órgãos, nos parecem os mais adequados para responder a esses problemas e a esses desafios. Logo no início do mandato, e aliás tem referido isso várias vezes ao longo deste ano, é que um dos objetivos é reforçar e ampliar a notoriedade do destino Alentejo e Ribatejo, tem conseguido isso? Eu creio que sim, basta ver que nós neste ano, em cinco meses, estivemos em três feiras nacionais, isso nunca tinha acontecido. Nós intensificámos muito o trabalho promocional, enfim, tivemos um cuidado grande com a participação na Bolsa de Turismo em Lisboa, eu creio, e isso é unânimo, não sou eu que digo que terá sido a melhor participação de sempre do Alentejo na Bolsa de Turismo. E por isso foram convidados, ou melhor, e por isso em 2025 será o destino convidado? Sim, acredito que a participação, foi uma participação muito intensa, com muito conteúdo, com muito marketing, nós não podemos estar a far apenas com o stand, uma atitude muito espetante, temos que ser proativos, nós criámos muitos conteúdos, muita animação, passatempo, muita comunicação, e creio que sim, creio que isso teve certamente influência no convite que a Phil amavelmente nos dirigiu e, de facto, nós há dez anos não éramos a destino convidado, e isso foi importante para a notoriedade, a presença na BTL e o anúncio do destino, que teve, de facto, um grande impacto mediático, mas não só, tivemos na Nauticampo com as estações náuticas e com os nossos parceiros das estações náuticas, nomeadamente a Adral e os municípios, na Feira Internacional do Artesanato, mais recentemente, durante nove dias, em que levámos 36 artesãos ávidos a poderem vender os seus produtos, de apresentar os seus saberes de fazer, no território, aliás, eu nunca percebi como é que o Alentejo não ia à Feira Internacional do Artesanato e empinhei muito nisso, que é a maior feira de artesanato da Península Ibérica e a segunda maior da Europa. Portanto, o Alentejo não tinha presença na... Não, não tinha, não tinha, nós tínhamos alguns municípios presentes, tivemos uma participação agregadora, Alentejo e Ribatejo, com uma colaboração fantástica com os municípios, sempre que os municípios não podiam levar os artesãos ou suportar as despesas, nós supletivamente fazíamos isso e foi muito interessante, fizemos uma parceria com a Casa do Alentejo, tivemos vários momentos de animação com grupos da diáspora e isso é uma dinâmica que se pode somar à ação em parceria com o Vila Galé, outras iniciativas, uma presença muito agressiva nas redes sociais, através da potenciação de um recurso nosso, temos felizmente uma técnica que trabalha muito bem essa área, editámos um calendário de eventos para o Alentejo, para o Ribatejo, temos sido muito ativos, muito dinâmicos na promoção, uma parceria estratégica, por exemplo, com o grupo empresa em que estamos agora a divulgar e a promover as estações náuticas, produto no qual nós não estávamos a participar, contrariamente aquilo que acontece no Norte Inocente e de facto as estações náuticas em Portugal tiveram mais publicidade em meio ano do que se calhar nos últimos dois ou três anos, dois ou três anos anteriores. E agora vamos, que era um dos objetivos estratégicos nossos, temos finalmente os fundos aprovados, vamos iniciar uma campanha durante dois anos de promoção do Alentejo no mercado transconterizo com a Espanha. Portanto, nós estamos a cumprir aquilo que era o nosso plano de ação, na cumprida da promoção, como disse, com algumas dificuldades orçamentais, porque trabalhámos essencialmente com verbas nacionais, ainda assim conseguimos ter um desempenho que eu considero muito bom e agora... Inclusive, a entidade teve verbas cativadas no último dia. Tivemos e continuamos a ter. Ainda temos neste momento cerca de 280 mil euros de cativos em funcionamento e em promoção. Enfim, lá está. Eu estou habituado a gerir com cativos, sem cativos, com mais cativos. Portanto, é difícil. Pronto, mas a vida de um setor público é também essa. A vantagem dos fundos europeus é que não estão sujeitos a cativos e no circuito da autorização prévia da despesa, porque nós quando, para algumas despesas, temos que ter uma autorização prévia na nossa tutela, é muito mais ágil. Portanto, os fundos europeus, de todos os pontos de vista, não só por termos mais capacidade orçamental de investimento, mas também a tramitação da autorização está imune ao cativo, o que é algo que eu considero muito relevante. E vamos começar agora, ainda este ano, a trabalhar a promoção no mercado transfronteiroso com a Espanha, com aquele conceito popularizado há muitos anos pelo antigo site do Estado de Vitor Neto, o mercado interno alargado, em que nós vamos estar a fazer promoção na Extremadura e na Andaluzia, um pouco como fazemos na Grande Lisboa, apostando muito em parcerias com centros comerciais, trabalhando com grupos digitais, fazendo publicidade. Porque o mercado espanhol, ainda que seja o mercado estrangeiro mais importante da região, está a dar sinais de alguma quebra, nomeadamente aqui na zona interior. Ainda ontem, falando com o responsável de um grande grupo hoteleiro na região, eu me confidenciava isso. E penso que nós agora vamos acelerar muito e estamos muito otimistas com o trabalho que podemos fazer. Portanto, mercado nacional, acelerámos e vamos continuar a acelerar. Vamos ser o destino convidado da Batello para o próximo ano. Portanto, vamos estar no radar da comunicação da mídia geral, da mídia lifestyle, da mídia do trade e agora também a promoção no mercado transfrontalista com a Espanha. Há pouco falava aí no mercado externo, esta era uma pergunta que tinha mais à frente para fazer, mas aproveito já. O crescimento do mercado externo ainda tem, ainda registra alguma resistência no seu aumento? Porquê que acontece? Bem, nós precisamos muito de aumentar a internacionalização do destino. Repare que nós, o rácio de dormidas de estrangeiros em 2023 foi de 32%, ainda estamos a 2,1% dos anos antes da pandemia, portanto, as dormidas de turistas estrangeiros já representaram na região 34%, agora representam 32% e só uma alteração substancial de representatividade da procura externa pode pagar os investimentos que estão neste momento a ser feitos na hotelaria e no alojamento. Portanto, enfim, não direi que vamos ter a representatividade que o mercado nacional e o mercado estrangeiro têm em destinos como o Algarve ou a Lisboa, que é um bocadinho ao contrário. Portanto, enfim, dizemos que é 70% de turismo estrangeiro e 30% nacional, nós estamos ao contrário, mas temos que equilibrar claramente esta relação. Isso implica investirmos mais nos mercados internacionais, sermos mais focados nos mercados internacionais. Eu tenho dito, olhando, por exemplo, para aquilo que é o mercado norte-americano, o mercado norte-americano cresce no Alentejo de 2014 a 2023, cresceu a um ritmo anual de 19% no Alentejo. Já representa, já é o segundo mercado externo da região e tem uma cota de 4,4% em termos da representatividade dos mercados. Temos que investir mais no mercado norte-americano, os mercados europeus têm uma cota de 70%, temos que investir mais em alguns mercados de proximidade. Enfim, há obviamente um desafio de recursos orçamentais, a nossa agência regional tem feito, obviamente, aquilo que é possível com os recursos que dispõe, mas penso que há claramente aqui uma necessidade de dar mais músculo, haver aqui o maior foco no trabalho promocional, porque nós somos muito dependentes do mercado português, o que também explica a nossa sazonalidade, ainda que a taxa de sazonalidade em 2023 tenha reduzido a mais de 1%, portanto está neste momento nos 38%, e é muito influenciada pelo litoral, onde, de facto, a sazonalidade, especialmente a norte-sindes, é mais alta que a média nacional, mas só o mercado externo, por exemplo, o mercado brasileiro, que ainda não recuperou dos anos pré-pandemia, é um mercado que tem uma maior distribuição. Dos nossos principais mercados é aquele que tem uma melhor distribuição de dormidas ao longo do ano, é o menos sazonal, e nós precisamos de crescer mais no mercado brasileiro, vamos recuperar ainda dos níveis pré-pandémicos. Portanto, a internacionalização, como eu costumo dizer, é a área mais importante do turismo do Alentejo. Mas, para que se perceba, e corrija-me se estou errado, essa parte da internacionalização está mais, digamos que, deve ser melhor trabalhada, ou deve ser trabalhada pela agência Arpta, não é? Sim. Porque não é uma competência de entidade. Não, não é uma competência de entidade de jornal, nós somos associados da RPT e, enfim, temos uma responsabilidade no com financiamento, nomeadamente nos chamados planos de comercialização e venda, que são os projetos conjuntos de promoção das empresas e verbas que recebemos do Orçamento do Estado e que entregamos à agência regional e, enfim, eu faço parte da direção da agência e, enfim, a agência, com os recursos que dispõe, faz um trabalho meritório que, enfim, como tudo, tal como o próprio trabalho de entidade de jornal de turismo, precisará de melhorar em algumas áreas de eficácia e de eficiência, porque há uma grande competição nos destinos, a começar pelos próprios destinos regionais em Portugal e a internacionalização para o Alentejo é o grande desafio dos próximos anos. Há outros, mas a internacionalização é um grande desafio porque, de facto, o destino não pode ser tão dependente do mercado nacional e, atenção, há um crescimento no número de dormidas, no ano passado tivemos 1,1 milhão e 100 mil dormidas, mas precisamos de crescer, precisamos de crescer e, portanto, estamos convictos também que essa será uma trajetória que o destino irá a prosseguir nos próximos anos. Há pouco falou aí na taxa de sazonalidade, que os números que tinha relativamente a 2023, segundo o Instituto Nacional de Estatística, era que a região Alentejo registrou a maior taxa, nomeadamente de 44,5. Não. Há pouco falou ele no outro número. 38%, 38%, a taxa sazonal. Esta taxa, este número, esta porcentagem, estar nos 38, como diz, é bom, é mau? Para quem nos vê, o que é que isto significa? É bom, é bom porque a taxa tem reduzido. Aliás, há um exercício, hoje as estatísticas estão muito disponíveis, como um cidadão, por exemplo, há uma plataforma muito boa, que o Turismo de Portugal tem-nos a ouvir nos últimos anos, que é o Travel BI, e o Travel BI eu consigo avaliar, por exemplo, o crescimento das dormidas ao nível de cada Conselho, em cada um mês. E se o Hugo fizer um exercício de ir a 2023 e fazer uma amostragem daqueles Conselhos mais representativos, com mais camas, Ébora, Grândula, Beja, Elvas, verificará que há maiores crescimentos quase em todos os meses. Curiosamente, há alguma estagnação e até redução mínima em alguns Conselhos nos meses de verão, e verificará que há um crescimento nos meses, enfim, da chamada época baixa, hoje lá não é muito politicamente correto dizer que é época baixa, época baixa é a mesma lista, se calhar novembro, janeiro ou fevereiro, e o que verificamos é que há crescimentos percentuais mais significativos em Conselhos do interior nos meses da época baixa, o que corresponde precisamente ao indicador que lhe dei, que é esse esbatimento da taxa de sazonalidade. A taxa de sazonalidade reduziu 1,3% em 2023, portanto já é de 38%, e reduziu ainda mais novamente face a 2019, e apesar de tudo este número é mais alto pelo comportamento, e que é expressivo em termos de número de camas do alojamento turístico a Norte de Sines, nomeadamente da Península de Troia, que tem um grande número de camas e onde há uma taxa de sazonalidade muito elevada. Portanto, se nós deduzirmos ou expurgámos o efeito do litoral, especialmente da Zona Norte, porque a Sul de Sines, nomeadamente com o efeito da Rota Vicentina, a sazonalidade é mais batida, e também com a questão do turismo ligado aos negócios, muito pelo polo industrial de Sines, a taxa de sazonalidade ainda era mais baixa. Aqui nesta zona do Linter Central, enfim, digo aqui o que estamos a falar, aqui no Linter Central, e mesmo aqui em alguns concelhos de Alqueva, a sazonalidade é mais batida, até é inferior ainda aos 38%. Portanto... Portanto, a sazonalidade de ser as batida é positiva. É positiva, ou seja, nós temos uma diluição das dormidas e uma menor concentração das dormidas nos meses de junho a setembro, porque noutros meses tem havido crescimentos percentuais superiores à concentração nesses meses, onde continua, obviamente, a haver um maior volume de dormidas, porque são os meses de verão, porque é o mercado nacional e é sazonalidade. Mas como estamos a ter, por exemplo, o mercado norte-americano, que está a crescer, como lhe disse, 19% ao ano entre 2014 e 2023, é dos mercados menos sazonais. Portanto, há uma distribuição do cliente norte-americano por todo o ano, o que tem ajudado muito a esbater a tal taxa de sazonalidade que lhe preferiu. Falou aí nas dormidas de residentes, que têm vindo a aumentar-se, continuam a crescer. Aliás, neste ano, neste seu primeiro ano de enquanto Presidente, têm estado sempre a crescer. Isto significa que os portugueses estão a descobrir, ainda mais, a redescobrir o Alentejo? Bem, desde o ponto de vista, a pandemia foi, enfim, a pandemia foi, obviamente, algo bastante trágico e mesmo para o turismo, tsunami para o turismo, mas as coisas são o que são e, de facto, a pandemia amplificou os pontos fortes do turismo do Alentejo. E, nomeadamente, se nós, então, olhamos para os indicadores económicos do turismo rural, e repare que no Alentejo o turismo rural, do alojamento local, representa metade da nossa oferta turística, o que depois também tem algum impacto nos números de indicadores económicos e nas rentabilidades, que, enfim, são o que são, porque, de facto, estamos a falar de estruturas que estão mais pequenas. Mas o turismo rural, por exemplo, teve um impacto significativo em muitos dos seus indicadores devido ao efeito da pandemia. Eu acho que os portugueses têm uma relação muito especial com o Alentejo. Eu tenho, aliás, procurado, os hoteleiros costumam dizer-nos de uma forma muito pragmática, que não é preciso inventar muito para comunicar o Alentejo, não é? Porque a ideia que o português tem no Alentejo é uma ideia de um destino dos grandes horizontes, da evasão, da tranquilidade, do relaxamento. É só preciso enfatizar e pôr essa ideia, essa promessa de valor nos canais de comunicação. E eu digo, cultivamos muito esta ideia do Alentejo como o destino preferido dos portugueses. Claro que beneficiemos muito a proximidade geográfica com o nosso principal mercado emissor, que é a área multirotana em Lisboa, mas também temos muitos turistas de outras zonas do país. O facto é que, quando passado, o Alentejo cresceu na procura doméstica 9,5%, a média nacional foi à volta de 2,5%, 3%. Este ano, em maio, o último dado que temos dado estatísticos do INE, crescemos 18,7% na procura doméstica e estamos a crescer na procura nacional 4%, até abril. É verdade que estamos a crescer metade do que crescemos, ainda que estejamos só com 4 meses em termos estatísticos, metade do que crescemos ano passado. Mas a resiliência do mercado português é algo verdadeiramente incrível e nós temos procurado muito, e isso explica também a nossa estratégia de intensificar a promoção do mercado nacional, porque estamos a falar em 67% das dormidas são do mercado nacional. Portanto, é o nosso mercado, devemos fazer uma aposta enorme de promoção e de comunicação. Todos os anos são desafiantes, eu acho que este ano vai ser um ano desafiante, vamos crescer 9,5% em 2024 face a 2023, na procura doméstica, não sei muito sinceramente. Creio que as pessoas, depois da pandemia, voltaram às suas viagens para fora de Portugal. Há ainda, felizmente, existe às vezes mais poder económico em Portugal do que aquilo que se pensa nas famílias portuguesas e nós temos que fazer um grande esforço para cativar muitos segmentos qualificados do mercado, com poder aquisitivo médio, alto e alto para a nossa oferta, que é já predominantemente dominada pelos 4 estrelas, já não é pelos 3 estrelas, e temos que também garantir que a outra oferta pode ter clientes e, portanto, o mercado nacional é um mercado muito desafiante e isso explica muito a forma muito exigente como estamos a abordar a comunicação e o marketing em Portugal. O que também tem subido neste seu primeiro ano de mandato é o rendimento médio por quarto disponível. Isto é bom? É bom. Não só o rendimento médio por quarto disponível, o chamado de REF-PAR, que aumentou para 44 euros o ano passado, cerca de 9%, mas também o ADR. O ADR é mesmo o rendimento por... é a tarifa média, portanto, dizemos que é o valor médio do quarto vendido. E o Alentez teve em 2023 o terceiro ADR mais alto do país, o que é extraordinário, o que significa que a rentabilidade por cada quarto vendido está a subir muito. Isto também explica o aumento e o apetite dos investidores, porque, pronto, nós hoje temos uma taxa de ocupação de quarto de 60%. Há três anos era de 52%. Temos uma taxa de ocupação de cama de 56%. Enfim, eu que ando já há muito tempo no turismo no Alentezio, em Éver, por exemplo, hoje a taxa de ocupação é ligeiramente mais alta, mas quase que parece um sonho. Nós, em 2023, temos alcançado uma taxa de ocupação de quarto de 60%, não é? É quase um indicador assim, mais tipo madeira. Isso explica porque é o caminho do Alentezio. É crescer, é melhorar os indicadores económicos, é melhorar a rentabilidade das empresas, enfim, e num período muito difícil de elevado valor de inflação, de dificuldades ao nível de necessidade de pagar mais aos trabalhadores, por variedíssimas razões, e, de facto, estes indicadores económicos são muito interessantes. E o ADR, o REF-PAR é muito importante, mas o ADR significa que o Alentezio, portanto, o valor da receita por quarto vendido, significa que o Alentezio está a conseguir chegar a segmentos de mercado com um elevado poder aquisitivo, porque, como sabe, os preços do alojamento não têm baixado, antes, pelo contrário, têm continuado a subir, também na restauração, e a Procura tem respondido afirmativamente. Procura internacional, desde logo, mas também a Procura Nacional. E esta relação de lealdade e de fidelidade que os portugueses demonstram para o qual o Alentezio é algo que nos orgulha muito, mas também nos responsabiliza, porque temos que continuar a criar bom produto, boas experiências turísticas, trabalhar com as empresas para que elas possam ter um excelente serviço, terem trabalhadores motivados, que representem bem aquilo que é o destino e as experiências da região, para conseguimos manter este nível de resposta do mercado português. E esse bom serviço não passa só pelos hotéis e pelas unidades hoteleras, passa também por outros serviços que são prestados ao turismo, nomeadamente restaurantes, por exemplo. Sim, sem dúvida. Esse é um grande desafio que nós temos. Enfim, os recursos humanos são sempre o desafio, porque nós, em regra, temos bons recursos, temos bons produtos, temos empresas a investir, não só no alojamento, temos excelentes investidores e empresários na animação turística, tenho estado muito na zona do Alqueve e procuro conhecer bem também muito bem as estações náuticas, porque estamos agora a promover muitas estações náuticas e há de facto, ou para duas marítimas turísticas, empresários da animação, daqueles concelhos de Moura, de Mourão, de Reguengos, fazendo coisas fantásticas, promovendo os nossos recursos e o nosso produto. Agora, de facto, como diz e bem, a oferta não se reduz ao alojamento e à restauração, que tem também desafios grandes pela frente e a questão da formação tem que ser avaliada do ponto de vista. O Governo anunciou recentemente algumas medidas que agora vamos ver pela sua calendarização e por memorização, mas que podem ser muito importantes para nós. E nós vamos precisar muito de reforçar a nossa capacidade de formação na região. Eu vejo grandes investimentos. Mas eu perguntava-lhe, há pessoas para formar? Temos que as trazer, nós temos que as trazer. Nós neste momento, ali naquela zona do Arco Troia-Melides, temos 10 mil pessoas em idade ativa e estamos com uma perspectiva, com um prognóstico de quintuplicar a oferta turística daquela zona do litoral-lentejano. mais 5 mil unidades de alojamento entre 5 a 10 anos, o que significa mais de 20 mil camas. São todos projetos que estão aprovados, não é uma miragem. É preciso ter uma resposta integrada para os territórios e para a questão da formação. O Governo anunciou agora recentemente, no fim daquele programa Acelerar a Economia, medidas que me parecem adequadas e corretas para a formação. Eu próprio, enfim, já tinha falado nessas questões há algum tempo, mas é preciso olhar para o Alentejo. Não se pode pôr os ovos todos no eixo Lisboa-Cascais, com todo o respeito, é preciso olhar para o Alentejo e é preciso ver que a Escola de Autoria e Turismo, que é uma excelente escola em Porto Alegre, não tem capacidade de resposta para as necessidades de investimento, por exemplo, do litoral-lentejano ou dos investimentos que vão, que estão agora a ganhar alguma robustez no Alqueva, ou para as necessidades que vão surgir com a capital europeia da cultura, em Évora, ou para o grande dinamismo que nós começamos a ver no Baixo de Alentejo. É preciso ter uma resposta forte em termos de capacidade formativa, que significa instalar uma escola maior no Alentejo. Isso parece-me que é mais ou menos evidente, isto fala-se há muito tempo em Évora. E era possível a curto prazo instalar? A curto prazo não é possível, mas, enfim, tem que ser a médio prazo, não há alternativa. Nós temos que olhar para os territórios e temos que perceber que, de facto, uma escola de hoteleria no norte do Alentejo, sem prejuízo do excelente trabalho e da excelente dinâmica que a escola tem tido, com a sua liderança desde o Rio de Janeiro e a Conceição Grigo, isto é mais ou menos o tamanho da Bélgica. E o Alentejo está, felizmente, porque, repare, o Alentejo é a região com o maior potencial turístico. Sabe que nós temos, na nossa estrutura de oferta, nós temos, por exemplo, ao nível do segmento de 5 estrelas, um crescimento muito lento, só 9,9% das nossas dormidas, é que são estabelecimentos de 5 estrelas. Portanto, eu não diria que está quase tudo para fazer no turismo do Alentejo, mas nós vamos ter um boom de projetos no prazo de 3 a 5 anos ou mesmo, se quisermos, a longo prazo de 10 anos. Portanto, precisamos de preparar respostas formativas. Mas, se não houver pessoas formadas e se não houver recursos humanos preparados para trabalhar, pode estar em risco toda esta estratégia do turismo do Alentejo? Com certeza que sim. Repare, eu, para atrair pessoas para... qual é um dos... recordámos a estratégia de desenvolvimento regional do país na década de 80 e de 90, na altura passou muito por se instalar em centros universitários no interior. Estou a falar, por exemplo, da Covilhã, da UBI. Isso foi fundamental para atrair estudantes, atrair pessoas, atrair dinâmicas econômicas. Portanto, repare, se eu tiver uma grande escola de hoteleria no Alentejo, o Alentejo não é propriamente uma má região para viver, pelo contrário. O Alentejo é, e nós também vamos trabalhar nisso no próximo ano, o Alentejo tem que ser a melhor região do país para viver e a melhor região do país para trabalhar na hotelaria e no turismo. Mas nós precisamos de dar argumentos, coisas concretas, às pessoas para virem para cá, para virem estudar e depois para ficarem cá a trabalhar. E há muitos profissionais que se formam na escola de hoteleria e que ficam a trabalhar. Mas nós precisamos de mais volume de pessoas. Portanto, a questão da formação é absolutamente decisiva. Depois, e o Governo anunciou essa medida recentemente, precisamos lançar um programa para integrar na região e na estrutura turística os migrantes. Porque nós podemos dizer que é preciso força de trabalho qualificada e representativa da região para continuarmos a ter uma experiência turística autêntica e um bom serviço. Sim, em tese é verdade, mas hoje nós precisamos da mão de obra dos migrantes. Para o turismo, não há qualquer dúvida sobre isso. Então, temos de fazer um grande esforço. E há muitas empresas que já estão a fazer pelos seus próprios meios. Portanto, nós temos de ter uma resposta nacional e o Governo apresentou esse programa e bem, recentemente, mas vamos ver agora como é que esse programa depois se concretiza e se declina nos territórios. E para nós é muito importante aumentar a resposta formativa, porque sem a qualificação dos cursos sumantes, ou como dizia o Hugo e bem, sem as pessoas, para formarmos precisamos de ter pessoas. E, repare, depois não é só isso, porque nós às vezes olhamos a cadeia de valor do turismo é um bocadinho mais complexa. Eu não preciso só de pessoas para a recepção ou para limparem, para o trabalho de andares, para aquilo que se chama, enfim... Para as diárias, não é? Para as diárias, para o housekeeping. Eu preciso depois de todo um conjunto de serviços que atuam a montante e a jusante da hotelaria. Vou precisar de técnicos para fazer a manutenção dos sistemas de climatização, dos resortes que vão abrir em Alqueva ou dos resortes que vão abrir em Alqueva. Isto é uma economia que cresce à conta do turismo. Portanto, nós precisamos de gente. Mas eu creio que vamos no caminho certo, porque tudo começa pelos investidores. E os investidores continuam a olhar para o Alentejo e hoje o Alentejo está no radar dos principais grupos hotéis mundiais e das principais marcas mundiais. Ainda bem que fala nisso. Perguntava-lhe neste ano de mandato. Durante este ano, até mesmo em declarações ao digital, disse que o Alentejo precisa de mais hotéis de luxo. Por isso, perguntei, já que fala em investimentos privados, perguntava-lhe, neste ano já foram, já conseguiu atrair investidores para o Alentejo? Bem, o segmento luxo vai crescer nos próximos 10 anos, 10% ao ano. Nós precisamos de aumentar o número de unidades de 5 estrelas. Nós temos trabalhado, temos uma iniciativa que é o Focus Group, em que temos reunido muito com os investidores dos principais polos de aumento turístico, nomeadamente na Comporta, o eixo Troia Comporta-Melídeos e também no eixo de Alqueva. Muitos investidores já estão cá. Nós estamos a procurar ligar os investidores às camas municipais e às entidades da Administração Central. Essas reuniões que temos promovido, têm sido muito interessantes porque temos promovido um pouco o espírito da Administração aberta, que é numa reunião termos a agência por causa do ambiente, o investidor que está à procura de uma resposta sobre a concessão de praia no litoral ou sobre uma dúvida que tem sobre a RENE, os municípios, e têm sido interessantes porque dessas reuniões têm surgido uma melhor relação e depois outras reuniões chegam-se realizando os promotores e as entidades da Administração. Os investidores estão cá, é preciso concretizar esses projetos, o papel da entidade jornal é um papel de mediação, de agilização, de aproximação, às vezes de tradução de linguagens, entre a linguagem empresarial e a linguagem mais da Administração e do Estado e não tenho dúvidas que vamos crescer, eu desejaria que estivéssemos a crescer mais depressa neste segmento de 5 estrelas de luxo porque é um segmento muito relevante porque permite, de facto, se nós olhamos para o perfil do consumo, isso pode ser medido pelas compras através do multibanco, os norte-americanos cresceram ano passado, em termos de volume de compras no Alentejo, 135%, e é muito interessante verificar que os norte-americanos não compram só, isso são dados factuais que nós conseguimos ter através da CIP, eles não compram só, não gastam só dinheiro no quarto, na hotelaria ou no alojamento, eles estão a gastar muito no comércio, estão a gastar muito no retalho, isso é dinheiro que fica na nossa economia e que fica nas nossas pequenas médias, nos pequenos comerciantes também. Portanto, isto é o turismo, é esta multiplicação de riqueza e por isso é que é importante continuar a apostar em, claro que nós temos uma fileira de alojamento grande e temos que trabalhar com todos os segmentos e trabalhamos. Eu costumo dizer que o Alentejo tem que ser o destino do Porsche, do Ferrari, mas também do Renault Clio, do Cascai, nós temos que ter produto e resposta para todos os segmentos, mas claro que há aqui um segmento muito ligado à procura externa, em que essa oferta ainda é relativamente insuficiente e tem que crescer, daí eu falaram muito na questão dos hotéis plus de cinco estrelas. Exatamente. Bem, e para além desses investimentos privados que acaba de falar, a entidade regional de turismo do Alentejo e Herbatejo, durante este ano, tem também promovido e apoiado grandes eventos no Alentejo, tanto a nível corporativo como também lúdico. É importante também, aliás, posso dar aqui um dos exemplos que a entidade promoveu foi o Food Love Fest, foi um dos eventos este mais para a gastronomia, mas é importante apoiar-se e promover-se este tipo de eventos na região Alentejo? Sim, os eventos são decisivos para a estratégia de qualquer destino turístico, em particular um destino como o Alentejo, que olha para os eventos como uma forma de ativar os seus recursos e os seus produtos. Por exemplo, estamos a ver um período, que é o período verão, e eu tenho procurado um bocadinho fazer essa união entre a cultura e o turismo, em que o Alentejo consegue exibir em todo o território um conjunto de iniciativas culturais de muito interesse turístico, absolutamente fantástico. Alentejo e Herbatejo Festival na Cabrela, começa agora o Montserratz Museu Aberto em Montserratz, o Festival do Labre também no Conselho de Montemoro Novo, o Festival Internacional de Marvão, que começa no dia 19 de julho, o Festival Internacional Músicas do Mundo de Sines, que começa no dia 24, o Musicando, a partir do Conservatório de Évora e tantas outras iniciativas que o FARRA, um festival fantástico de arte contemporânea que está a decorrer em Elvas, uma iniciativa que valoriza e que torna o Alentejo e Elvas o centro da arte contemporânea no país. Nós temos procurado apoiar algumas iniciativas na medida das nossas possibilidades. Aliás, estou muito satisfeito porque o Sr. Sra. 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 do Turismo já o referiu e está previsto um programa, neste programa Acelerar a Economia, que tem 60 medidas, 18 medidas são para o turismo, que nos deixa também muito ansiosos e espetantes sobre o seu impacto, pois, no setor. E uma das medidas é reforçar o Portugal Event, que é um programa destinado exatamente a promover os eventos, e atribuir aos órgãos regionais de turismo um maior poder de decisão e maior capacidade de decisão. De facto, nós temos feito, temos atribuído muitos apoios em função das nossas disponibilidades orçamentais, que não são muito significativas, e temos para o caso de selecionar aqueles eventos que podem ter maior impacto. Vamos para o ano retomar o Alentejo Arribatejo Food Love Fest, mas vamos ter grandes surpresas. Temos uma naipe de eventos, alguns deles ligados à gastronomia e aos vinhos, que eu penso que podem dar aqui uma grande notoriedade e visibilidade ao Alentejo e, portanto, eventos, sim, com foco, com critério, procurando tanto quanto possível agregá-los no calendário e promover os eventos, porque às vezes há eventos interessantes que não são promovidos e, portanto, do ponto de vista turístico, acabam por não ter grande retorno. Falou aí nos vinhos e, no próximo ano, a Cidade do Vinho 2025 será, no Alentejo Central, digamos assim, reunindo cinco municípios deste distrito de Évora. Sim, aliás, este ano estamos a apoiar a Cidade do Vinho, que é no Ribatejo. Também pertence à... Também pertence à nossa área de intervenção. Já estamos a apoiar e apoiamos na fase de candidatura e o vinho é um tema incontornável da nossa oferta turística. Não é por acaso que nós ao programa Prover, quando tivemos que escolher um recurso endógeno para orientar a nossa intervenção em tudo o que tem a ver com a valorização dos cursos endógenos, da competitividade dos territórios, escolhemos o vinho. E o nosso Prover... O programa Prover, onde há uma candidatura de cerca de seis milhões de euros, não é? Sim. Na sua globalidade tem 21 milhões de euros, porque tem também muito investimento privado. A candidatura está aprovada. Foi, aliás, o projeto que teve a melhor pontuação dos sete que foram aprovados e já estamos agora, até ao final deste mês, a preparar a candidatura, o plano de ação, para mobilizar a primeira parte das verbas, que nos vai possibilitar a partir de 2025 termos uma capacidade de intervenção muito significativa em tudo o que tem a ver com a promoção, comunicação, à volta do tema do menor turismo. E o que o DICEN tronca nessa nossa visão? Para nós, a capital do vinho não é olhada, ou a cidade do vinho não é olhada apenas pela capital do vinho, é mais um instrumento dentro da nossa estratégia de promoção, porque o vinho e o ano de turismo são hoje, talvez, a principal porta de entrada de turistas, então, especialmente internacionais, no território. Ainda que, nos dados recentes na Comissão Vitivinícola da região Lentejo, que avaliam a frequência e a afluência de turistas às nossas adegas, o mercado português foi o que cresceu mais, que cresceu 27%, é 23% face a 22%. Nós cultivamos aquela ideia que só os americanos e os brasileiros é que vão às adegas. Não, os portugueses lideram o crescimento. Isso é, pronto, de facto, é o mercado principal, era aquilo que eu dizia ainda há pouco. E a capital do vinho será muito importante para estes cinco concelhos, especialmente porque há uma dinâmica muito grande. Eu agora vou sair aqui da entrevista com o Hugo e vou reunir com um produtor muito importante aqui do Conselho de Estromouro, que quero organizar um evento muito interessante para promover os vinhos. Os vinhos são a nossa grande riqueza, porque o vinho é mais do que o vinho. O vinho é cultura, é arte, o vinho permite-nos chegar a tudo, não é? Eu, aliás, costumo dizer que as coisas mais interessantes que nós encontramos no turismo do Alentejo são nas adegas. Nós temos arte contemporânea, temos artes plásticas, temos literatura, temos gastronomia. Património. Temos património, temos convívio. E este nosso provér tem como grande objetivo libertar, portanto, é libertarmos todo este potencial de conteúdos, de programas, de eventos para fora, para que as pessoas também possam vir, lá está, é questão da sazonalidade, podendo vir durante todo o ano ao Alentejo pelo vinho. E a cidade do vinho, nos municípios da Serra doce, aliás, temos investido muito aqui, no grande fundo da Serra doce, que decorreu, que vamos ter agora, é a 2ª edição, e que vai ter como ponto focal Vila Viçosa, o ano passado foi o Estromouro, e que vamos apoiar, mais uma vez, mas também uma grande candidatura, superior a 2 milhões de euros, que apresentámos ao Turismo Portugal, liderada por nós, com todos os municípios, e também a Agência Regional de Permissão Turística. E já agora, como é que está essa candidatura? Está em análise. O Turismo Portugal teve que dar prioridade ao encerramento das candidaturas e dos projetos, ainda do quadro comunitário, porque é o Turismo Portugal que fez essa análise de tudo o que é sistemas de incentivos dos projetos empresariais, e agora está, enfim, a reorientar os seus técnicos para analisar as candidaturas dos programas nacionais, mas certamente que este ano teremos novidades. Portanto, Capital do Vinho, ou Cidade do Vinho, estamos muito empenhados, tal como estamos empenhados na candidatura do Baixo Alentejo. Exatamente, da Cidade Europeia do Vinho. A Cidade Europeia do Vinho. Já estamos a trabalhar, contratámos uma consultora que está a preparar a candidatura, vamos também contratar, já tenho autorização prévia da nossa tutela, para a produtora que vai fazer o filme, e temos na próxima semana a primeira reunião com os produtores da zona para começar a recolher contributos e propostas. Estamos muito empenhados na Cidade do Vinho, na Serra do Alça, na candidatura da Capital do Vinho. No Everone é Ever, este ano investimos muito no Everone, investimos, eu sou muito transparente, investimos 12 mil euros, e penso que foi muito importante. Trouxemos 20 e tal jornalistas, houve um impacto comunicacional muito importante, porque quando se comunica Everone, comunica-se o Alentejo, comunica-se os vinhos, acaba-se a comunicar todo o território. E este nosso próprio, Prover, vai ser, quero eu, muito relevante para estarmos durante 3 anos, porque vamos ter meios financeiros para isso, vamos estar 3 anos a valorizar e a promover ainda mais o Eno Turismo, não só nesta vertente promocional e comunicacional. Por exemplo, posso dizer a primeira mão que o primeiro programa de certificação sustentável dos Eno Turismos de Portugal vai ser no Alentejo, financiado pelo Prover. Portanto, vamos trabalhar também fatores de competitividade empresarial para tornarmos o nosso produto Eno Turismo, que já é um produto muito forte, ainda mais competitivo e concorrencial nos mercados. E em que é que consiste esse programa de sustentabilidade? Bem, nós já temos um programa de sustentabilidade dos vinhos no Alentejo, pioneiro da Comissão Vitivinícola, temos já projetos que depois transportam a questão da sustentabilidade da produção vitivinícola para o Eno Turismo, e o caso mais relevante, que é um benchmark internacional é do, portanto, do projeto do Esporão, em Gens de Monsarás. O que nós vamos fazer é, de certa forma, ampliar a todo o espectro das adegas e dos produtores esse trabalho de certificação da sustentabilidade das adegas. Na ótica é na turística. Portanto, é um trabalho que depois terá, obviamente, a sua compensação comunicacional e promocional, porque a questão da sustentabilidade é uma questão que está na ordem do dia. Hoje, as políticas públicas exigem para acesso a muitos incentivos financeiros que as empresas sejam lidas na sustentabilidade e que tenham um bom cumprimento com os chamados critérios ESG, portanto, sustentabilidade ambiental, social. Já agora dizer que também vamos, talvez, isso era uma das linhas mestres do nosso plano de ação, que este ano não conseguimos avançar, porque também houve coisas que não conseguimos avançar, como é óbvio, mas penso que ainda este ano vamos conseguir, numa candidatura aos fundos europeus, começar a trabalhar com as nossas PMEs esta dinâmica da sustentabilidade e dos critérios ESG que são decisivos para que elas possam mais rapidamente e mais facilmente aceder a incentivos públicos, mas também para o seu próprio fortalecimento, como empresas melhor preparadas para a concorrência dos mercados internacionais. Já falámos da Cidade do Vinho 2025, é uma certeza, vai acontecer. Cidade Europeia do Vinho é uma candidatura que vai avançar, mas também há uma certeza a Cidade Europeia da Cultura. Este será um dos grandes desafios até 2027? Bem, a Capital Europeia da Cultura é, como eu costumo dizer, um bocadinho a nossa pequena expo 98. Não se antevê que o Évore e o Alentejo possam receber nos próximos anos um evento com esta importância. Isto significa que, em 2027, um norte-americano, um japoneso, um brasileiro que estejam a passar férias na Europa, em Portugal ou num outro qualquer país da União Europeia, tem que ser confrontado com esta imagem. E repara o poder desta imagem, que é a Capital Europeia da Cultura em Évore, no Alentejo. Enfim, depois há uma, mais na parte oriental da Europa, neste caso, na parte ocidental. Isto é uma imagem poderosíssima. Nós não podemos desperdiçar, do ponto de vista turístico, esta oportunidade. A Capital Europeia da Cultura é eminentemente um projeto cultural, um projeto de crescimento de cidadania, de desenvolvimento económico, social e cultural. Isto é uma associação que vai gerir. Nós fazemos parte. Do ponto de vista, e portanto, nós somos solidários e muito proativos com essa ambição, porque estamos, aliás, em entidades do jornal de turismo, na altura, com o Presidente C. da Silva, esteve na origem desta candidatura. Portanto, nós temos aqui uma afinidade até emocional com este processo. e temos pronto um plano de acolhimento e de hospitalidade, que não é obrigatório. Em vez de dizer, é a primeira vez que uma Capital Europeia da Cultura, desde meados da década de 80, o desenvolve, que é como é que o turismo vai responder a este evento. Como é que vai formar as pessoas? Como é que vai preparar os guias? Como é que vai desenvolver mais ofertas turísticas na cidade? Como é que vai procurar descongestionar os fluxos turísticos? Como é que vai procurar com o restante território em si, do ponto de vista turístico? Por bem, nós, nestes últimos 12 meses, o que desenvolvemos este plano. Está apresentado à Câmara de Évora, estou, aliás, a aguardar a apreciação da Câmara Municipal de Évora, quer discuti-lo com a Associação Évora 27, que, como sabe, agora está, enfim, a criar, finalmente, a organizar-se e vai começar a trabalhar normalmente nas próximas semanas. E já tem uma perspectiva até de investimento de uma candidatura que apresentámos com a Câmara de Évora para começarmos a trabalhar este ano na implementação. Porque nós fazemos os planos, mas os planos vão para serem implementados. E, portanto, estamos muito focados e a Capitória da Cultura, para a procura externa, para o reforço da internacionalização, que foi uma das perguntas que colocou no início, é uma oportunidade fantástica e há 4 milhões de euros previstos no Ministério da Economia, no Turismo Portugal, para as entidades de turismo na região poderem reforçar o seu investimento, que já fazem, portanto, até 4 milhões que vão a crescer ao budget que a ARPT já tem para a promoção internacional. Esse dinheiro tem que chegar rapidamente ao Alentejo e temos que rapidamente começar a transversalizar na nossa comunicação externa a capital europeia da cultura, que é aquilo que todos os grandes destinos fazem quando têm jogos olímpicos, campeonatos mundiais ou fases de finais de campeonatos do mundo ou da Europa ou capitais europeus da cultura. Precisamos de acelerar, não é? Porque o tempo vai-se escoando entre as mãos. Muitas vozes dizem que este processo, todo o processo da capital europeia da cultura está atrasado. Também é dessa opinião ou não? Bem, vamos lá ver. Eu acho que os processos são sempre atrasados. Nós nunca estamos no tempo que desejaríamos, porque é difícil o processo de criação da associação. Foi também um pouco atrasado pela mudança do governo. Eu creio que agora temos que ser muito práticos. Temos uma associação formada, com uma presidente indicada, formalizada. Obviamente que há trabalho que continua a ser feito, portanto, a Câmara de São Paulo de Ávila não parou o seu trabalho. Temos que acelerar. É aquilo que eu digo, é como entidades ou não ao turismo, nestes últimos dois meses. Nós temos que pôr o pé no acelerador, com médio, com critério, com foco, mas temos que acelerar muito o trabalho da capital europeia da cultura e a entidade ou não ao turismo está, como sempre, disponível para dar o seu contributo. Temos nós também que acelerar na nossa conversa. Muito havia para falar. A entidade da Regional de Turismo do Alentejo e do Arbaterjo tem apostado também muito nas redes, digamos assim, nomeadamente a rede de autocaravanismo. Os Caminhos de Santiago está também a criar o turismo literário, vai também apostar no turismo religioso. todas estas redes e sinergias que se vão criando pelo Alentejo vão também ajudando-se a todo este crescimento que tem sido registrado. Sem dúvida. É um trabalho difícil. Portanto, apesar de tudo, muitas dessas redes são no interior, onde há baixa densidade turística, os serviços estão muito distantes uns dos outros, as empresas por vezes estão muito distantes e estas redes só valem a pena se tiverem como retorno mais negócio turístico para as empresas. Repá, nós trabalhamos os Caminhos de Santiago desde 2018, a Entidade Regional de Turismo, e só o ano passado conseguimos, aliás este ano, peço desculpa, que o primeiro produto comercial resultante dessa dinâmica surgisse. Uma parceria entre um grupo hoteleiro na região, que tem vários hotéis, e um operador nacional, mas que trabalha muito a região. Tem sido esse um dos grandes nossos, uma das grandes nossas prioridades, que é transformar essas redes, que são redes de oferta territoriais, o produto territorial em produto comercial. E pode-se dizer que vamos investir muito no próximo ano em iniciativas com o trade. Tivemos agora recentemente em Lisboa um workshop que correu muito bem, em que levámos, enfim, a nossa oferta e que contactou com duas dezenas de DMCs e operadores da Grande Lisboa, que há sempre uma grande receptividade com o produto do Alentejo. Mas nós precisamos que estas ofertas, oferta das áreas de serviço do autocaravanismo, estamos neste momento a procurar criar uma relação, já temos uma relação com o Automóvel Clube de Portugal, que está a cair muito bem, mas agora queremos fazer uma relação com o Automóvel Clube de Espanha. Os espanhóis trabalham também muito bem esta dinâmica das autocaravanas. E repare, é verdade que os autocaravanistas não dormem nos hotéis, nem nos turismos rurais, pois dormem na autocaravana. Mas é o que permite que muitos visitantes possam chegar a pequenas aldeias, a pequenas vilas. Eu não tive recentemente numa ação promocional com o ACP em Almodóvar e, de facto, houve ali um consumo extraordinário naquela manhã no mercado municipal de Almodóvar, porque os autocaravanistas que vieram um pouco de todo o país quiseram comprar os produtos locais e endógenos do Conselho de Almodóvar, o Modronho, o Mel, etc. Portanto, muito importante também o segmento do autocaravanismo, todos os outros que referiu. É um trabalho que exige muito investimento nosso, na manutenção e na gestão dos trios e dos percursos, não é fácil. Depois temos que ter, ao mesmo tempo, um trabalho de ativação de DMCs, de empresas que criem negócio, que criem programas, e nós temos trabalhado isso. Ainda este ano, vamos trabalhar a ativação do Centro de Cycling do Orique e, no Ribatejo, vamos trabalhar a ativação do Centro de Cycling de Chamusca e de Cruz. E, para o ano, vamos ter uma grande ação da ativação de todos aqueles, mais de mil quilómetros de percursos cicláveis em Onomira. É um trabalho importante, há muita infraestrutura criada no território e o nosso papel é atrair o negócio e fazer a comunicação e a promoção e é isso que temos procurado fazer. Estamos mesmo no final da nossa entrevista, por isso, perguntava-lhe, de tudo aquilo que falámos, pode-se dizer que este primeiro ano, deste primeiro ano, aliás, pode-se fazer um balanço positivo? Como lhe disse, essa é a minha opinião e estou a dizê-la porque, enfim, também ando muito no terreno e falo muito com os autarcas, com os empresários e sinto que a apreciação dos nossos parceiros, dos nossos stakeholders, é também essa. Eu creio que nós conseguimos, nestes primeiros dois meses, atingir os principais objetivos, as principais prioridades. Eu creio que elas estão atingidas, proximidade ao território, religar-nos de novo ao território, influência institucional, lançamento das bases do novo programa de investimentos, que hoje está a ser consolidado, e acelerar o trabalho de comunicação e de promoção do Alentejo, autonomizando o marketing turístico do Ribatejo. Eu creio que essas grandes prioridades, as minhas técnicas e colegas, que são colegas ao fim e ao cabo do Departamento de Marte e de Promoção, não têm parado, um dia. Também não param, mas do produto turístico e da oferta. Portanto, há um grande rito, há muito entusiasmo. Também não para o Presidente e o Vice-Presidente. Não paramos, não podemos parar. E nós temos que estar no terreno e temos que estar, eu especialmente tenho que estar, muito no trabalho de planeamento e de coordenação e de gestão. e eu olho para este ano como um ano bom de trabalho, essencialmente um bom ano para o turismo do Alentejo, e essencialmente para o trabalho com os municípios, com as empresas, com a comunicação social regional, que tem sido também uma aliada nossa na promoção da nossa oferta turística. E olhamos para este segundo ano, ainda com mais, sentimos ainda com mais energia e com mais vontade de continuar a trabalhar, enfim, ao ficar para desenvolver o Alentejo. E esse é sempre o objetivo até ao final do dia, darmos o nosso contributo para termos uma região mais rica, com mais dinamismo, com mais pessoas e com melhores níveis de desenvolvimento económico e social. Portanto, um ano depois de ter sido eleito, não se arrepende de se ter candidatado? Não, a decisão... Eu não sou uma pessoa de grandes emoções, não é? Portanto, a decisão de me candidatar foi uma decisão normal e natural, como na altura eu tive a oportunidade de explicar. E não, temos pelo menos mais de quatro anos pela frente. Este trabalho é um trabalho exigente, não é fácil, aplica um grande esforço pessoal, um grande esforço pessoal, enfim, por vezes com prejuízo daquilo que é a nossa vida privada. mas são as exigências do cargo, são as exigências da função, e eu e toda a equipa estamos preparados para continuar a trabalhar a este ritmo, porque é isso que também, ao fim e ao cabo, o território nos exige e nos pede. Para terminar, perguntava-lhe se a equipa se consideram os senhores de turismo Alentejo e Herbatejo, depois de todo este trabalho feito. Não, não, não de maneira nenhuma. Para mim, nós somos apenas mais uma peça na encarnagem. Nós temos uma responsabilidade grande, é que temos recursos públicos à nossa disposição, temos condições para exercer o nosso trabalho, claro que há muitas dificuldades, há muitas condicionantes, enfim, eu sinto isso todos os dias, eu tenho que saber disso, mas quer dizer, nós temos condições para exercer o nosso trabalho, temos uma equipa, que vamos procurar reforçar, temos experiência, temos conhecimento, temos condições para exercer o nosso trabalho, e, portanto, todos somos, todos somos senhores e senhoras do turismo do Alentejo e do Ribatejo, todos nós temos que dar o nosso contributo, agora, nós temos que liderar, a entidade de nós tem que liderar o crescimento e o desenvolvimento turístico do Alentejo e do Ribatejo, porque é a nossa grande atribuição, nós temos que gerir o território enquanto destino turístico, é isso que está na lei, não é nada de novo, e penso que estamos a trabalhar de uma forma correta, com todos os nossos parceiros, para todos os dias sentimos que temos um turismo mais forte, mais coeso e mais competitivo. José, chegamos ao final desta nossa entrevista, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado. 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 Obrigado.